E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui no canal, aquele rolezinho padrão pra manter a tradição do primeiro rolê do ano aqui no Floripa na moto O rolê aqui em Jurerê, novamente Teve dois anos aí que eu fiz isso, no primeiro do ano, o rolê aqui em Jurerê Não rolou no primeiro do ano porque tava chovendo, mas tá rolando no dia 2 Vamos dar uma volta aqui pro Jurerê Internacional Galera, curte Jurerê Internacional, né? E tá bombando hoje aqui, olha só, se liga Se liga que hoje o bagulho tá frenético porque Floripa tá bombando de turista Tá bombando de gente E hoje ainda aqui em Jurerê ainda tem show da Anitta E sempre que tem show da Anitta aqui, o bagulho fica louco Mas Jurerê já não tem mais aquele glamour todo que tinha antigamente Já deixou de ser aquela praia de muita ostentação, de muita gente famosa Jurerê nos últimos anos aí caiu, caiu legal Mas ainda é aquela praia que eu me identifico muito porque passei minha adolescência toda aqui, né? Eu vi essa praia crescer do nada E virar o que é hoje Ainda é cedo, 3h50, pô O show é só às 7 Mas já rola aquela movimentaçãozinha aqui O show é que hora? 7h30 só, né? O negócio é sair lá na frente e ficar bebendo É, nem todas, né? Hoje eu rolei com mulher aqui atrás de mim Ah, a galera foi muito cedo mesmo pro show, tá louco Percebam que nessa época do ano nem mais os carrões aparecem por Jurerê, né? A galera migrou pra outras praias do Brasil aí E deixou o Jurerê filado Inclusive Balneário, Balneário tá O pico Da ostentação Vou te dizer Mas ainda gosto bastante daqui Vamos entrar aqui o Beach Club aqui Se a gente tiver tivesse guitarra, não ia gravar Pois é Aqui no Amo também é ostentação, o bagulho aqui também é frenético Taicô recalchutado Vamos lá, vamos lá Continuar aqui pelo Jurerê Tá curtindo o vídeo? Deixa aquele like Chegando agora se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito Bora, bora dar aquela volta aqui comigo Olha aí, primeiro Porsche a gente encontra aqui Já foi bem mais exótica essa praia, hein? Vou te contar Mas não, já chegou lá no Aqua Mais Porschezinho ali, ó Só tem Porsche aqui agora As Ferrari, as Lamborghini, foi tudo embora Raramente a gente vê Esses carros por aqui Antigamente era socado Na época que eu veraneava aqui mesmo era muito louco Na real, acho que foi porque eu saí Parei de passar o verão aqui e a praia caiu Só pode ser Não, chego lá no Aqua Beach Club Depois a gente passa nesse aqui Ali, ó Os Porschezinho Olha só Só da Porsche agora em Floripa É o único esportivo que aparece por aqui Raramente a gente vê alguma coisa diferente Quando a gente vê alguma coisa diferente é no Quando rola o Gold Drive Ou alguma coisa do tipo Aí Aí aparecem outros carros mais exóticos Agora a gente só vê Porsche, não tem mais graça Mas agora quando aparecia aqui os Royce As Lambo, McLaren Vamos ver como é que tá o Aqua aqui O Aqua aqui tem vídeo no canal Picos e Floripa em Jurerê Internacional Até eu conto um pouquinho da história aqui de Jurerê E tem um vídeo dentro do Aqua aqui Que rolou ano passado Se vocês não assistiram ainda, dá um confere Confere aí Eu vou deixar o link na descrição Que tá bem legal o vídeo Ah, aqui já tá bombando o bagulho Já tem fila pra entrar E dá-lhe mais Porsche E dá-lhe Porsche É o auge Deve ser, né? Deve ter alguma promoção na Porsche Que eu não tô sabendo Isso aí é louco Vai deixar o pará aqui na frente? Se deixar o pará aqui eu entro Amanhã eu vou ali na Porsche Deve ter alguma promoção Não é possível Acho que rolou alguma liquidação de Natal Aí não me avisaram A primeira peça é o valor A segunda Pode ser Podia comprar um pra mim Um pra ti É, pena que a garagem lá no prédio É pra um carro só Mais Porsche aí, ó Esse mesmo Tá um balaio Que eu vou te contar Esse aí a gente já viu quantos Esse aí já foi um Eu acho que esse aqui é o quarto, não é? Que aparece na filmagem É o terceiro ou o quarto Ferrari? Não era Ferrari? Aonde? A Porsche Não, é Porsche também É só Porsche Não existe mais Ferrari em Jurerê Ela tá tudo em Balneário É, tá tudo em Balneário Mas eu acho que proibiram Não sei Proibiram a entrada de Ferrari aqui Aqui, ó É tudo Porsche, ó Tem quatro Aqui é outro Bitgub Que bomba também, ó Mais um Ó, raça Conta aí Quantos Porsche apareceram na filmagem já? Comenta aí Quem acertar ganha uma 7 Belo É, muito Porsche Isso é louco Só tem isso Deve ser a empresa que alusa Se tu venha para Jurerê Ela no seu carro É, a Stuttgart ali Deve ter feito alguma ação Aí ela tá emprestando Porsche Tipo, ali tem mais um, ó Só pra sair, ó Né, comprar um desse Bem mais que um Porsche Chegando na balada De bagulhinho elétrico Auge Auge Tá comendo o volante A tia ali, pô Acho que o volante do carro é bolacha Aqui, ó Mais um Bitgub aí Que tem uns Negócio nervoso Os homens já tão aí Tacando ali, multa Mas ali tem que multar mesmo, né O cara O cara parou ali em cima, pô Ele tinha que inchar a caminhonete Olha ali, ó Saímos dos Porsche Finalmente Aí, rapaziada Um malambo Aí vi vantagem Agora sim, hein Olha a pinta dos tios Olha a pinta dos tios Aí sim, pô Parece uma miniatura, né Acho que eles tão tentando mexer Fazer ligar no celular Tão tentando sincronizar o Bluetooth Ali na Lamborghini Não, que sempre tinha um monte de carro Essa aqui o cara tinha Ferrari Mas acho que não é mais o mesmo Vai, vai Ah, tu quer entrar aqui, tio Aí fica difícil, né Fez o mais difícil, né Aquela ali sempre tinha uns carrão Mas não sei que fim levou os carros do cara Acho que o cara faliu e vendeu Essa aqui, ó Essa aqui tinha uma Ferrari Que ficava sempre na capa Aqui dentro da garagem Também nunca mais vi E a que tinha sempre os carros Era essa branca aqui, ó Que a galera alugava Isso, já veio Umas famosas Que teve até a gravação do clipe do Catra Foi aí, pô Essa aqui que tinha, ó Tá abandonada a casa, pô Que fase, hein Que fase Minha produtora quer que eu filme umas bundinhas lá no mar O que vocês acham? Mas aí pra filmar a bundinha tem que ser lá no amo, né Porque aqui vai ter bundinha ruim É, para Diz aí, é ou não é? É Essa minha produtora me mata Bora espiar umas bundas agora? Minha produtora é foda Ela falou Vamos agora filmar umas bundinhas Umas bundinhas Vamos então, né É o que tem Galera, olha só Se liga na craude Se liga no pico craudeado aqui, ó A capa? É, galera Tá tão craudeado que não tinha nem bundinha pra filmar Não rolou Deixa pra outro dia Deixa pra outro dia Vamos lá no P12 Que hoje tá rolando a Nita E também tem vídeo das baladinhas do P12 aí dentro Aí dentro não Aí no canal Então confere Vou deixar o link na descrição também Tem baladinha do P12 Tem em Réveillon Já tem uns vídeos aí de vlog que eu fiz aqui Em Jurerê também Que ficaram legais Agora quer ver o fluxo lá No P12? Bora lá, bora lá Vamos entrar no Mubuca Fica aí Fica aí, fica aí Vai certinho, né amor? Não dá mais Tô indo, amor Tô indo certinho Pra botar uma moto ali na frente do cartaz Pra fazer uma foto Aí é assim, né galera? Fica tudo parado Mubuca Tamo aí A van parou lá e Se alojou, né? Não sai mais lá Se ao menos Saísse mulher bonita De dentro ainda Mas não Parou lá e ficou Vai se foder, né meu Aí ó Cara, não pega Só tinha um no fluxo É pra usar o braço Mas não pegou Ah, com capacete não pega Já tentei também A possibilidade de ter alguém Com roupa igual a mim É grande No seu vizinho É Tu achou aquele Da de criança lá Tu achou igual, né? Aham E ela nem era criança Ah, e as meninas do funk, ó É a Anitta, né? É a Anitta, né? Ela chica Ela chica Ela chica de la bunda de fora La chica de la bunda de fora É isso aí Ela chica de la bunda de fora Mas vai subir Vamos subir, moço? Não Vamos subir lá, pô Não Não Não, não Tô fazendo a volta Calma Galera, vai acabar a bateria da GoPro E aí É isso aí É o que vai ter pra hoje Primeiro rolê do ano aqui No canal Florepa na moto Mantendo aquela tradição Júria da internacional Só pra não quebrar a tradição E que esse ano Seja muito foda Que seja muito melhor De Que de 2019 Valeu todo mundo Que tá junto aí Todo mundo que acompanha Todo mundo que curte Que segue Comenta Um salve geral aí pra galera Que venha 2020 O ano tá só começando E eu quero fazer muita coisa legal Nosso canal E vamos estar aqui Semana que vem Aí dentro Querem vídeo Ou não querem vídeo Dentro do P12 Mais um poche aí Pra contabilizar na conta Dá uma balinha aí Dá uma balinha Aí ó O auge Trocando de roupa No meio da rua Falei ó rapaziada Falei que não ia mais usar GoPro Mas é o que tem por enquanto Enquanto não tem outra máquina Eu não vou parar o canal É isso aí Mas vamos trocar a bagaça Acabou a bateria E aí Ah sério? Sim E agora É só pra finalizar o vídeo mesmo Valeu rapaziada Todo mundo que acompanhou aí Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Se ainda não é inscrito Tamo junto Que venha 2020 Feliz ano novo Um grande abraço Primeiro rolê de 2020 Tchau Tchau